Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, pessoal, chegamos no último capítulo do livro Robinson Suíço, capítulo 16, mas eu fiquei tão empolgada na leitura do capítulo anterior que eu esqueci de mostrar a página 172, um desenho. Convidei-a para tomar o lugar vazio no meu caiaque. Bom, então começando a leitura do último capítulo, capítulo 16, O Navio Salvador. Finalmente as chuvas tornaram-se menos frequentes, o vento aos poucos amainou e largas manchas de azul surgiram por entre as nuvens, anunciando-nos o fim da má estação. Os pombos deixaram Pombal e logo pudemos abrir a porta da gruta. Frederico e Hudley resolveram fazer uma visita à Ilha do Tubarão, a fim de se certificarem se os ventos hibernais não haviam prejudicado as construções. Partiram no caiaque. Conforme ficou explicado, tínhamos convencionado uma série de sinais para as comunicações entre Falsirheim e o forte da Ilha do Tubarão. Um pavilhão içado no alto indicaria que tudo ia bem, e dois tiros de canhão, dados a pequenos intervalos, deveriam indicar que se percebia algo de estranho no mar. Depois de fazer a inspeção, resolveram os jovens, por brincadeira, dar diversos disparos de canhão. E qual não foi o espanto quando, ao cabo de dois ou três minutos, ouviram três surdas detonações que, ao longe, pareciam responder aos sinais que haviam dado. Aquelas salvas nos fizeram correr para a margem, ao mesmo tempo que ali desembarcavam os nossos dois marinheiros. Olá, que foi isso? Perguntei-lhes de longe. Ô papai, o que há? Então não entendeu? Responderam eles, transtornados de emoção. Nada, nada, salvo que foram muito pródigos em salvas de canhão. Não ouviu os tiros dados à distância? Não. Pois bem, nós os ouvimos, e muito distintamente. É o eco, talvez, sugeriu Ernesto. Não, não é o eco, respondeu resolutamente o Rudly. Ouvimos distintamente três tiros de canhão. Estamos certos de que há, presentemente, algum navio que navega à altura de nossas costas. O rapaz imprimirá a resposta um tal alcento de convicção que me impressionou. A descoberta de um navio era coisa muito grave para a nossa existência. E se é verdade que fazíamos os mais ardentes votos para que chegasse o momento de nos reunirmos aos outros homens, depois de isolados durante tantos anos, deveríamos, no entanto, livrar-nos com prudência de ocorrências que poderiam trazer as mais fundamentais consequências. Se há, realmente, um navio em nossas costas, dizia eu, será ele tripulado por europeus ou por piratas malaios? Quem sabe se devemos alegrar-nos ou afligir-nos com a sua presença? E se, em lugar dos preparativos da festa, não devemos, de preferência, apresentar-nos para o combate, defendendo contra um grupo de bandidos as nossas possessões e riquezas? Aqueles pensamentos bastante graves estavam em oposição à impetuosidade e irrefletida alegria com que Frederico e Rudle nos trouxeram a notícia de que um navio passava ao longo da costa. Minha primeira ideia foi permanecer alerta em nossas posições para maior precaução. Revesamos-nos, então, meus filhos e eu, de modo a montar guarda contínua sob a galeria da gruta. Mas tudo se passou sem novidades. De manhã, a chuva começou a cair com violência e nos bloqueou dentro de casa durante dois dias e duas noites, ininterruptamente. O sol reapareceu no terceiro dia. Frederico e Rudle, cheios de impaciência, resolveram voltar à Ilha do Tubarão para emitir novo sinal. Acompanhei-os na piroga. Minha mulher, Jenny, Ernesto e Fritz permaneceram em Felsenheim. Chegando ao forte, içamos o pavilhão para avisá-los do bom êxito da travessia. Depois, Rudle pôs-se a carregar um canhão com o qual fez dois disparos, depois do que ficamos escutando. Mal se desvanecer o último eco proveniente dos rochedos e eis que ouvimos uma detonação mais forte que as nossas, proveniente do promontório do Cabo da Esperança Perdida. O primeiro tiro foi seguido de seis outros. Um entusiasmo fez-me por lá de alegria. Voltamos a encontrar-nos com a família que nos esperava na margem, comunicando-lhe a boa notícia. Como fosse necessário conter um pouco o otimismo, determinei que tudo ficasse em ordem na caverna. Meus três filhos mais jovens, Elizabeth e Jenny, seguiram para Falkenhorst, juntamente com todo o gado, enquanto que eu e Frederico embarcamos no caiaque para fazer um reconhecimento. A princípio seguimos ao longo da costa, sem nada descobrir, mas como estávamos certos de ter ouvido pela manhã os sete tiros de canhão, não perdemos o ânimo. Ao cabo de duas horas, finalmente percebemos, de repente, ao contorno um pequeno promontório rochoso, que até então nos impedir a visão, um grande navio europeu, majestosamente retido pelas âncoras, ostentando o pavilhão inglês. Em vão procurávamos exprimir os sentimentos que iam em nossa alma. Levantamos as mãos e os olhos para o céu, havendo naqueles simples gestos toda uma prece de fé e reconhecimento endereçada ao Senhor. Frederico desejaria atirar-se à água para mais facilmente chegar ao navio, mas eu o retive, fazendo ver o perigo que representava aquela impetuosidade. Porque ainda ninguém nos garantia que, de fato, nos encontrássemos diante de um navio inglês. Era bem possível que os corsários malaios recorressem a semelhante estratagema para melhor exercer a pirataria e mais facilmente enganar os infelizes, que se mostrassem suficientemente imprudentes para deles se aproximarem, confiantes na bandeira. Permanecemos na enseada de onde descobrimos o navio. Entendi que o meio mais seguro seria fazer um reconhecimento à distância para que nos pudéssemos certificar de que nossa confiança tinha sólidas bases. Duas tendas tinham sido levantadas no litoral. Mesas providas de frutos ali se achavam. Pedaços de carne assavam. Sobre bem-nutridos fogos, fogos homens circulavam em todas as direções. A costa apresentava o aspecto de um acampamento bem organizado. Duas sentinelas que montavam guarda sobre o tombadilho do navio anunciaram a nossa chegada ao capitão. Apareceu este sobre a ponte de comando e dirigiu a luneta em nossa direção. Nosso curioso vestuário, assim como o aspecto da embarcação, levaram-no sem dúvida a enganar-se porque nos mostrou objetos capazes de atrair selvagens. Aquele modo de proceder nos fez rir e assim momentaneamente declinei do convite. Efetivamente, achei que seria indispensável que nos apresentássemos com um pouco mais de aparato e dignidade. Depois de salvar o navio com o nosso pavilhão, voltamos a toda força dos remos, indo abordar a altura de Falkenhorst. Todos os outros companheiros ali se encontravam, impacientes por conhecer o resultado das pesquisas. A prudência e o amor próprio de que havíamos dado provas não foram do agrado de todos. Tão impacientes estavam os pobres reclusos. Estávamos em vésperas das profundas transformações de nossos hábitos de gênero de vida, sentindo-se que cada qual já fazia seus projetos pessoais. Quanto a mim, renunciaria com desgosto àquela vida patriarcal, às construções levantadas e a tantos estabelecimentos que se tornaram caros porque muito me haviam custado. Minha mulher, igualmente, de novo, não se aventuraria de bom grado pelo mar, pois talvez não lhe agradasse as mudanças que provavelmente nos esperavam. Afinal, dei as necessárias instruções e passamos o dia todo pondo em condições a grande xalupa para ela transferindo os presentes de boas-vindas que destinávamos ao capitão. Partimos ao nascer do sol. O tempo era magnífico. Navegávamos a plenas velas e Frederico, em seu caiaque, precedia-nos como guia. Minha mulher e Jenny iam vestidas de marinheiro. Ernesto e Rudely faziam serviço de bordo. Eu me mantinha junto ao leme. Quando, por fim, chegamos junto do navio, um súbito espanto pareceu tomar conta da equipagem. Os filhos estavam mudos de satisfação. Arvore em um pavilhão inglês. Gritei-lhes em voz estentórica. Quase imediatamente flutuava outro igual no navio que víamos ancorado diante da falua. Embora nos achássemos possuídos de extraordinária emoção, aproximando-nos do navio europeu, os ingleses não se mostravam menos espantados ao ver uma embarcação ligeira que se aproximava deles a plenas velas. Salvas de honra foram dadas de parte a parte, tudo no meio de grandes vivas. Reunimos-nos a Frederico em seu caiaque e finalmente nos aproximamos do navio para saudar o capitão. Acolheu-nos este com calorosa cordialidade, levando-nos para seu camarote, onde foi aberta uma garrafa de vinho para celebrar o acontecimento. Contei-lhe o mais resumidamente que pude o naufrágio, assim como a nossa permanência durante dez anos naquela costa. Falei-lhe de Miss Montrose e lhe perguntei se conhecia seu pai. O capitão não apenas o conhecia, como trazia a missão de fazer pesquisa naquelas paragens, em que três anos antes o navio de Ledorcas, que levava a filha do comandante Montrose, fora considerado como perdido. Uma tempestade de quatro dias, explicou-nos, tirou fora da rota o meu navio e nos forçou a arribar a estas costas. Foi então que ouvimos dois tiros de canhão, aos quais respondemos. Dias depois, novas descargas vieram convencernos de que não estávamos sós aqui na praia, mas não esperávamos encontrar nestas paragens uma bela colônia organizada, um lugar dos pobres náufragos que procurávamos. A seguir, levamos o comandante a conhecer nossa família, que o acolheu com toda espécie de demonstrações de cordialidade. Miss Jane não cabia em si de contente por encontrar um compatriota, e especialmente um homem com o qual podia falar a respeito do pai. O capitão trazia consigo uma família inglesa, que as fadigas da travessia haviam tornado doente. Era a família do Sr. Walston, engenheiro ao qual se compunha de quatro pessoas, o pai, a mãe e duas moças. Minha mulher propôs gentilmente à Sra. Walston que viesse à terra, garantindo-lhe que em Felsenheim teriam os recursos e o repouso que lhes faltavam a bordo do navio. Ela aceitou. Deixamos o capitão, que não podia passar a noite longe de sua equipagem, mas levamos conosco a família Walston, a qual a descoberta dos nossos domínios teve o dom de maravilhar. À noite, uma verdadeira festa reuniu as duas famílias na galeria da gruta, tendo minha mulher o cuidado de preparar quartos e leitos para os hóspedes. No dia seguinte de manhã, o Sr. Walston aproximou-se de mim, chamando-me gravemente de parte. Deixei a Inglaterra para procurar repouso em alguma parte, disse-me ele, onde encontraria melhor do que aqui. Só vós o consentis considerar-me-ia o mais feliz do... Se vós o consentis considerar-me-ia o mais feliz dos homens se pudesse estabelecerme num cantinho de seus domínios. A proposta vinha de encontro ao que sinceramente desejava. Em lugar de um cantinho, como modestamente me pedia, estava disposto a associá-lo a metade do meu império patriarcal. A providência, respondi-lhe, espalhou por aqui tesouros em abundância, e duas famílias poderiam perfeitamente viver nestas costas à custa das riquezas naturais. O Sr. Walston apressou-se em anunciar à esposa e às filhas o bom êxito da sua tentativa. Outro tanto o fiz por meu lado, de modo que toda manhã foi consagrada à alegria e ao prazer causado pela notícia. No entanto, não se podia esquecer que a visita do navio era verdadeiramente providencial naquelas paragens abandonadas, e seria preciso não perder a oportunidade. Deveríamos deixar que nos abandonasse, limitando-se a fazê-lo acompanhar dos nossos agradecimentos? Minha mulher não desejava voltar para a Europa. Eu própria me considerava muito aferrada à nossa vida. Mas os rapazes eram jovens, a vida para eles apenas começara, e não me julgava com direito a privá-los das vantagens que a civilização e o contato com o mundo poderia proporcioná-los. Por conseguinte, reuni os rapazes e lhes pedi que dissessem quais eram suas verdadeiras intenções. Rudely e Ernest declararam que preferiam ficar. Frederico nada respondeu inicialmente, mas pelo embaraço que demonstrava, notei que optaria pela partida. Finalmente declarou-me que teria grande prazer em rever a Europa. Quanto a Fritz, disse-me que acompanharia o irmão. No que respeita a Jenny, nada havia a perguntar. Nos últimos três dias, a jovem não sonhava senão a Inglaterra. Assim, a família havia sido desmembrada. Dois de nossos filhos iriam deixar-nos, e a esperança de revê-los era muito incerta. Minha cara Elizabeth a isso se resignou, chorando. O Sr. Walston, por seu turno, também tinha sua família dividida. Com ele não iria ficar, sendo uma de suas filhas. A outra deveria prosseguir viagem até Nova Holanda. Tais acordos foram bastante penosos. Mas depois de concluídos, apreciei-me a dar conhecimento de tudo ao comandante, que mostrou grande prazer em receber os três novos passageiros. O navio ainda permaneceu oito dias ancorado. Empregamos todo esse tempo no preparo da bagagem, que deveria representar a fortuna de nossos viajantes, quando chegassem à Europa, pérolas, peles e todos os produtos raros que havíamos conseguido acumular. Na véspera da partida, depois de formado pela última vez o círculo familiar, destinado em breve a desfazer-se, Afastei-me para acrescentar a este diário mais algumas linhas. Mais tarde, quem sabe, outro navio levará este relato de aventuras para o mundo civilizado. Possam os jovens aqui encontrar modesto exemplo de paciência, coragem e perseverança. Não conseguimos dormir durante a última noite. Mais um desenho nesta página. E o vento do mar alto nos separou dos nossos filhos. Ao alvorecer, o canhão do barco inglês deu três tiros, visando chamar os passageiros. Conduzimos nossos filhos até a praia. Ali receberam as nossas bênçãos e os derradeiros adeuses. A seguir foram para o navio. Levantaram-se as âncoras. As velas foram desfraudadas. O pavilhão içado ao alto do grande mastro. E o vento do mar alto nos separou dos nossos filhos. Que Deus esteja sempre entre eles e nós. Adeus Europa. Adeus Suíça querida, que jamais virei. Possam os teus habitantes ser sempre livres e felizes. E assim, termina o livro. Robinson Suíço. De R. Wyss.